É, cara, tudo na zoada aqui no estereótipo, entendeu? Todo país tem estereótipo, é engraçado brincar com isso. Tipo, todo carioca é bandido. É, já ouvi isso milhões de vezes, tô ligado, sou bandido mesmo. Porra, todo curitibano é cuzão. Dá pra gente ver no Big Brother lá, Carol Conká, o Ginhasan e tal. Mano, vocês são assim, Big Brother? Nada, nada, nada. Cara, eu tô sabendo de tudo, porque eles aqui tão assistindo tudo e... Não, o Zerdinho assiste tudo. O cara comprou, o cara tá dando dinheiro pro Big Brother. E qual que é a opinião de vocês? Cara, então, eu vejo tudo pelo Twitter. Mas eu nunca vi um episódio, mas não é preconceito. É só que eu prefiro jogar videogame, tá ligado? Não, eu concordo. E... Mas eu, tipo, eu era daqueles caras que falavam que Big Brother é uma merda e tal. Tipo, eu ainda penso que é uma merda, mas eu entendo por que que é legal. Antes eu não entendia por que que é legal, eu achava só uma merda mesmo. É porque, tipo, por que que eu quero ver um monte de pessoa aleatória numa casa? Se pegando e se xingando. É, é. É, é. Mas assim, eu vi uns bagulho que são bizarro. Por exemplo, o lance lá da... Eu vi um papo da Carol com o Arcrebiano. Acho que é esse o nome dele, Sérgio. É. Bill, Bill. Os caras chamam de Bill. Aí eu vi um papo dela lá com ele. Ele falando que... Ela falando que ele não deixava ela falar. Mas foi bizarro. Que assim, foi muito passivo-agressivo. Acho que mais agressivo que passivo, tá ligado? Meio que ela falava os bagulhos que assim, ele não... É, é. Aí ela, tá vendo? Você não deixou falar. Deixa eu falar. Eu tô assim, caralho. O cara falou que é. Tá ligado? Mano, eu acho que o que aconteceu com o Big Brother... Acho que vocês viram aquela... O lance do Lucas, né, mano? O que aconteceu com ali, mano? Eu acho que, mano, foi... Pode ser dado como um terrorismo psicológico. Muito louco aquilo ali. Sabe por que, gente? Porque aquilo ali... O moleque falou... Não, errei. Beleza. E a galera? Não, você errou. E tipo, mano, não falar com o cara... E sabe? Sorte que ele tava no reality show. Porque você sabe se era vida real aquilo ali. E você sabe que acontece muito isso. As pessoas, tipo... Se juntam, são covardes. Pegam ela o mais fraco do grupo e ficam abusando ele só porque sim. Mano, o que aconteceu ali foi, tipo, maldade. Eu senti ali maldade de verdade ali. Mas isso é um bagulho, cara, que eu acho o seguinte, ó. Vamos lá. A Carol, ela é negra, ela é mulher, certo? E aí, na sociedade de hoje, eu sinto que teve... É claro que ela é um caso exacerbado da parada. Sim, mas assim... Imagina que você ensina pra sua sociedade que se você é mulher e você é negra, você tem um poder de fala muito foda, entendeu? Porque você tá ligada das paradas e não sei o quê. E foi criando em volta desse personagem, da mulher negra, ou alguns outros, tá ligado? É que o caso dela, ela é uma mulher negra. Que tudo que ela falar tá certo. E isso foi ensinado pra ela de uma forma que virou megalomania, eu acho. Tá ligado? Ainda mais que ela é famosa, né? Então, aí ela é famosa, ela é mulher, ela é negra. Então, tudo que ela falar, todo mundo tem que abaixar a cabeça. E eu acho que ela acredita nisso com muita força, tá ligado? Mas o que não reflete é a realidade, né? Porque no fim das contas, ela é um ser humano e o outro cara é um ser humano também, né? E acaba fazendo um desserviço bizarro pra própria causa. Pra própria causa, exatamente. Tá ligado? Exatamente. Porque aí agora os caras vendo essa porra, falam assim, aí tá vendo aí o monstro que vocês criaram? Ó, é isso daí. Aí fizeram os caras cancelar o cancelamento. Viam os caras desse próprio grupo falando contra o lugar de fala que eles defendiam com tanto vigor. Tá ligado? Então, é algo que se torna muito negativo pra própria causa. É o famoso militar erradaço, tá ligado? Exatamente. E foi o que aconteceu com o caso do Lucas. Eles militaram, militaram... O Lucas militou errado, daí ele... Puta merda, militei errado. Aí ele tomou uma militância, aí continuaram... Só que depois da militância que ele tomou, militaram, 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 militaram. Tanto errado dele, mano. Até porque o Brasil tá vendo tudo. Se o Brasil não concordasse, se o Brasil achasse certo, ia ver, mano. Não é à toa que o moleque tá com oito milhões, sabe? O Brasil viu. Viu ali, sabe? Viu que foi injustiça. Viu que foi. Tu acompanha pra caralho? Pô, minha namorada assiste. E aí eu assisto também. Tô namorada tá onde? Pô, tá em Santa Catarina. Cara, mas ela é uma namorada depois que tu veio pro Brasil? É, mas eu conhecia ela... Das antigas. Das antigas. Entendi, entendi. É. Pensei que... Pô, tem gente falando que o cara transou pra caralho aqui. Tá de boa. Como é que é o nome dela mesmo? Babi. Ô, Babi, desculpa aí. Salve, Babi. Pô, mano. Big Brother é pica, Babi. Essa porra é mesmo.